O que é que leva um indivíduo a comprar um elhéu? É evidente que eu sei de antemão a minha origem e o meu percurso. O meu pai era chofa de táxi, o meu pai não era rei. E quando comprei o elhéu, nunca pensei que deveria ser príncipe. Ou seja, eu já começo efetivamente a pensar que sou um príncipe. Por ter comprado o elhéu, aconteceu uma coisa muito interessante. Perdi amigos e ganhei outros amigos. Houve pessoas que acharam-se as minhas amigas com receio que eu tava louco. Pai, ele me tá louco. Diz que é príncipe agora. Eu sei, pá, ele não tá bom na cabeça. Entretanto, ganhei outros, não porque sou príncipe, mas que sou criativo e isso é que os mordo. Não é um simples imóvel, não é uma coisa comum, não é a mesma coisa que tivesse comprado um imóvel qualquer. Acho que não há nenhum paralelismo com nenhuma história idêntica. Poderá ser que ele esteja aqui a fazer alguma coisa de inovação e que há ali algum fundamento lá. Poderá ser que ele esteja aqui. Sára, você fala em português? Engas? 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 Voxvágen. Obrigado. Obrigado. Voxvágen e Angela Merkel. É enough para o príncipe falar com os alemães. Voxvágen e Angela Merkel. Obrigado.